De olhar suas históricas, sem te saudar, quem quer continuar, quer dar vontade de te ver De beijar, de coxinha, de coxinha, de coxinha, de coxinha, de coxinha, de coxinha Eu já te superei, certeza superei, mas eu mando a mensagem outra vez, se não recairei Já tem uma semana que eu tô lindo de você De olhar suas históricas, sem te saudar, me deram curtida, deram vontade de te ver De beijar, de coxinha, de coxinha, de coxinha, de coxinha, de coxinha Eu já te superei, certeza superei Mas eu mando a mensagem outra vez, se não recair Eu já te superei